Fala galera, aqui é a Sinar e vamos conferir os jogos grátis e promoções desse final de semana no PC. Nesse final de semana temos apenas um jogo de graça para ser jogado durante o final de semana, além de amanhã termos o Hot Dogs 2 de graça na Ubisoft. E por falar da Ubisoft, a empresa está realizando promoções sensacionais na sua loja da Uplay. E se eu achei as promoções da Ubisoft sensacionais, é porque elas realmente são sensacionais. Começando então aqui rapidinho com jogos grátis. Atualmente apenas temos o excelente Tropico 6 para ser jogado de graça durante o final de semana no PC através da Steam. Inclusive ele também está disponível para ser jogado no GeForce Now. Então vale a pena sim dar uma conferida nesse game, além dele estar saindo nesse exato momento por R$ 59,40 aqui na Steam. 40% de desconto menor preço já registrado do game desde o seu lançamento. Sobre o Hot Dogs 2 é o seguinte, a Ubisoft vai dar ele de graça. Sim, a Ubisoft vai dar o Hot Dogs 2 de graça para todo mundo que assistir a conferência da Ubisoft Forward amanhã no domingo. Então, cria uma conta no site da Uplay e assista a transmissão que começará às 2h30 da tarde de amanhã. Eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, desde segunda-feira eu estou falando sobre o Hot Dogs 2 de graça, tá? Então, mano, não perde a oportunidade. O que não faltou foi falta de aviso aqui no canal. Inclusive amanhã eu vou fazer uma live para acompanhar junto com vocês lá no site roxo, tá? Então todos estão convidados. E através dessa live eu vou aproveitar também para tirar todas as suas dúvidas sobre o Hot Dogs 2 de graça na Ubisoft, tá? Só vocês acompanharem lá a live que vocês vão receber o Hot Dogs 2 de graça, beleza? E a Ubisoft, que não é boba nem nada, está realizando excelentes promoções da sua loja da Uplay com um ótimo cupom de 20% de desconto chamado de UBFOWARD, que é válido em quase todos os jogos da loja. Então, conforme vocês podem ver, o Far Cry 5 está saindo aqui por R$27 na Uplay, menor preço já registrado desde o lançamento. E se eu colocar ele no meu carrinho, ó, se liga, eu vou colocar o game no meu carrinho. Vou ver aqui o meu carrinho. O jogo está saindo por R$27. E se eu colocar o cupom UBFOWARD, o jogo sai por quanto, mano? Sai por R$21,60, menor preço já registrado desde o lançamento, velho. Uma excelente promoção para o Far Cry 5. E, cara, a loja inteira está com esse desconto, mano. Vocês podem ver aqui, ó, o Far Cry New Dawn está saindo por R$30 na sua versão normal. Mas se você adicionar o cupom, ela sai por R$24, menor preço já registrado também. O Far Cry 4, que a gente estava brigando aí por boas promoções na Steam, né? Ele nunca mais saiu por menos de R$36. Na Steam Summer Sale de agora, ele saiu por R$36. Está saindo agora por R$18 aqui na Uplay. E com o cupom, ele sai por R$14,40. O Far Cry 3 é o melhor de todos, né? Ele está saindo aqui por apenas R$9. Mano, faz muito tempo que o game não sai por menos de R$16. Está saindo agora por R$9. Se vocês colocaram o cupom da UBFOWARD, ele sai por R$7,20. O mesmo vale aqui para a DLC Blood Dragon do Far Cry 3. Se você colocar o cupom, ela sai por R$5,40. O Far Cry Primal está saindo aqui por R$18. E com o cupom, ele sai por R$14,40. Só que esse game aqui, há algum tempo atrás, ele saiu por R$10. Mas R$14 ainda é um preço que vale muito a pena pelo Far Cry Primal. Temos alguns outros jogos aqui da Ubisoft, como por exemplo, o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. O jogo aqui flopou, né? Que foi lançado no ano passado. Está saindo aqui por R$44 a sua versão normal. E se a gente colocar o cupom, ela sai por quanto? Eu vou até abrir o carrinho para vocês verem. Com o cupom, Ghost Recon Breakpoint, sai por R$35,80. O menor preço já registrado desde o lançamento. O mesmo vale aqui para o Ghost Recon Wildlands. Está saindo por R$45. E se a gente colocar o cupom no nosso carrinho, o jogo sai por R$36. Excelente preço para esse jogo também. Temos ainda também o Assassin's Creed Orys. Ele está saindo por R$59 na sua versão normal. É um bom preço também. Só que se a gente colocar o cupom, ele sai por R$47,52. Conforme vocês podem ver aqui no meu carrinho, que eu vou atualizar agora. O carrinho da Oplay está meio bugado. Então, o site, em geral, está completamente bugado. Porque está tendo muito acesso. Então, mano. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência para conseguir usar o site da Oplay. Pode ver que está meio bugado aqui. Mas vai atualizar daqui a pouco o valor. Aí, ó. Assassin's Creed Origins sai por R$47 se a gente colocar o cupom. E o Assassin's Creed Origins está saindo por R$36. Com o cupom, ele sai por R$28,80. E também tem o The Crew 2. Está saindo por R$37 na versão normal. E com o cupom da Ubifowered, ele sai por R$30. Um dos menores preços já registrados também. Lembrando que se você, na sua conta da Ubisoft, tiver aqueles Club Points, Club Units da Oplay, você recebe ainda alguns descontos extras dentro da plataforma da Oplay. Essas promoções aqui da Ubisoft vão ficar ativas no site da Oplay até o dia 20 de julho, tá? Então, manos. Corre lá para fazer as suas compras. Excelente hora para comprar jogos da Ubisoft. Porque eles sempre são caros. E dessa vez, eles estão bem baratos. Se eu estou dizendo isso, é porque realmente está valendo a pena, beleza? Continuando aqui com as promoções de PC. Tem um pacote muito bom na Humble Bundle chamado de Summer Adventure Games. Que é um pacote aí focado para jogos do The Walking Dead e do Batman da Telltale Series. Ou seja, por apenas R$1 aqui, vocês levam The Walking Dead Season 1, o Batman The Enemy Within e também o Auction Free por apenas R$1, mais ou menos R$5,30. Por R$7, vocês levam o The Wolf Among Us, The Walking Dead Mission, The Walking Dead Season 2 e também a DLC do Batman The Enemy Within. E por R$15, vocês levam todos os jogos de conteúdos, além do Batman The Telltale Series, a DLC, Shadows Mode e também o The Walking Dead The Final Season e o The Walking Dead A New Frontier. E, caras, no pacote de R$1 aqui, você tem um desconto real de R$16,00. Só que se você fosse comprar esses jogos na Steam, você ia gastar R$22,00. No pacote de R$7, tem um desconto aí mais ou menos de R$6,00. Porque se você fosse comprar tudo isso aqui junto, você ia gastar R$46,00. E no de R$15, que você leva todos os jogos de conteúdos, tem um desconto real de R$48,00. Porque se você fosse comprar tudo isso aqui separado na Steam, você ia gastar R$127,00. Ou seja, um desconto ainda é muito alto. Se você tiver interesse nesse pacote, eu vou deixar o link no comentário fixado, beleza? Vocês estão sabendo aí que o Fórmula 1 2020 foi lançado na quinta-feira, né? Um excelente jogo de corrida. Caras, eu estou jogando isso aqui. Eu estou viciado nesse jogo. Esse jogo é muito bom. A Codemasters me deu uma cópia desse jogo. Eu agradeço bastante a Codemasters, pois esse é um dos melhores jogos desse ano, sem dúvida. Bom, Fórmula 1 2020, na Green Man Game, está saindo por R$84,00 com ativação na Steam. 23% de desconto no seu lançamento. Na Steam, essa mesma versão agora está saindo por R$110,00. Então, se você tem interesse, corre aqui para fazer a compra com ativação na Steam. O preço está muito bom se tratando de um lançamento, beleza? Vou deixar o link de afiliado também no comentário fixado. E agora, temos alguns jogos aqui disponíveis ainda com descontos na Steam. Bom, vocês sabem que a Steam Summer Sale acabou na quinta-feira, só que algumas promoções ainda estão ativas, como é o caso do NBA 2K2N, lançado no ano passado pela 2K, jogo aí de simulação de esporte de basquete. O jogo está saindo por R$17,00, menor preço já registrado aqui na Steam. Atualmente, ele pega picos diários de 37 mil jogadores simultâneos apenas na Steam. Sim, é um game recheado de microtransações, porém, é um excelente jogo da franquia. Temos ainda também o Planet Zoo, outro jogo muito viciante, lançado pela Frontier Developments no ano passado, se você gosta de jogos de simulação e gerenciamento de parques no geral, você vai gostar muito do Planet Zoo. Esse game aqui está saindo por R$70,00, sua versão normal, 30% de desconto. Eu acredito que esse Planet Zoo, até o final do ano, vai ter alguma promoção melhor, tá? Eu acredito aí que ele, até o dezembro, ele sai por R$60,00, R$50,00. Então, se você tem interesse no game, segura um pouquinho aí, para economizar uma boa grana. Ou compre agora de imediato, porque R$70,00 é um baita de um preço bom pelo que esse jogo tem a oferecer. Temos ainda aqui, Half-Life Alyx, para os exclusivos de realidade virtual, está ainda saindo aqui por R$82,00, 25% de desconto. Então, se você possui aparelhos compatíveis com realidade virtual, não deixe de experimentar o Half-Life Alyx. Temos ainda também o Disque Elysium, o melhor jogo de RPG do ano passado, lançado em 2019, saindo por R$56,00, 25% de desconto. Esse game agora possui legendas em português, exatamente. Ele recebeu vários suportes aí de legendas para outras línguas, ao decorrer aí do mês de junho, se eu não me engano. Temos outro jogo de corrida aqui disponível na Steam, que é o World Rally Championship 7, lançado em 2017, pela Nacon. Está saindo aqui por R$14,00, menor preço já registrado desde o lançamento. Shadow Error 2, jogo de ação cooperativo, lançado em 2017, pela The Valve Digital, saindo por R$18,00, 25% de desconto. Só que é o seguinte, esse jogo já saiu por R$7,00 há pouco tempo atrás. Então, manos, não recomendo pagar R$18,00 nesse game. Temos ainda também o Trine 4, lançado no ano passado, quarto game da franquia principal de Trine, franquia de jogos de quebra-cabeça, saindo aqui por R$17,00, 70% de desconto, menor preço já registrado para essa franquia excelente de jogos de ação. Superhot, lançado em 2016, excelente jogo de FPS em primeira pessoa, AVA. Saindo por R$16,00, menor preço já registrado desde o seu lançamento. E todo mundo que tiver esse game, vai receber a nova versão, que é o Mind Control Delete, exatamente. Vai ser um novo game da franquia, que será lançado em breve. Shadow Tax, Blaze of the Shuggan, lançado em 2016 pela Jack League, excelente jogo de furtividade ninja com estratégia. Está na sua menor história, que aqui na Steam está saindo por R$12,00. Baita de um preço bom para o que esse jogo tem a oferecer. Além de termos o Train Simulator World 2020, que foi lançado em 2018, né? Pela Dovateo Games. Saindo aqui por R$30,00, sua versão normal, só que ele já saiu por R$16,00 há pouco tempo atrás. Temos ainda Bad North, excelente jogo End de Estratégia, lançado em 2018, que já ficou de graça na Epic Games, né? Bom, se você quer ter o game na China, está saindo por R$14,00 nesse exato momento. Bom, esses são os jogos grátis e promoções do final de semana no PC. Diz aí embaixo nos comentários o que você achou sobre esses jogos. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês no comentário fixado, como links e afiliados, também o link do meu canal de lives. E também o link para você criar a sua conta da Uplay, para assistir a transmissão da Ubisoft, que vai dar o Watch Dogs 2 de graça amanhã, beleza? Bom, na descrição também tem o link do canal de lives. E se você gostou desse vídeo, peço que apenas deixe o seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho